Depoimento, depoimento. Ô Júlia, Júlia. Depoimento. 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 Depoimento quando vai filmar. Estou muito feliz em estar com os meus alunos. Eu estou com fome, eu comendo. Eu tenho um pincel que caiu na minha irmã. Depoimento. 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 Não. Depoimento. Depoimento, Marcia. Depoimento. Depoimento. Depoimento, Marcia. Depoimento. 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 Estou muito feliz por estar aqui com os meus alunos. Mentira. Muito sacanagem. Estar aqui com os meus alunos. É mentira. Mentira. Não. Léo. 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 Oi, Léo. Oi, Léo. E aí, gente, dê um alô para a câmera. É nós que tá? Não, eu já falei nós que tá. Fala. 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 Faça do jeito diferente da Marina Silva de fazer a moleque. É uma. Fala. Agora, Ana Paula, vai lá. Sempre tem um idiota que estraga toda a filmagem. Sempre tem. Vi. Vai para o mesmo. Vamos ver. Não. O meu nome é só de pizza. Não, eu não. ... Uma pizza. É minha, só de que a gente tá faz. Depoimento agora. Só sorvete. Por quê? Pizza de sorvete sem pizza. Uau, fraco! Tá aí, chato. Tá aqui. Esse cara tá em boa. Olha, cai pro YouTube! Olha, olha! Isso é uma coisa oculta da pior expressão. Essa filmagem... Cuidado com a gente. Cuidado com a gente. O que é isso? Cuidado com a gente. Uau! É bem, bem. É bem, bem... Não é uma de luz. O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? É bem, bem... O que é isso? É bem, bem, bem... Uma tereza! Não! Eu não vou... Fala, fala. Não, não fala. Melhor não, melhor não. Pode ir, pode ir. Deslheçando todas. Depoimentos, mulher. Já foi, tá filmando? Perdeu? Depoimento. Depoimento. O retorno. Depoimento, o retorno. O retorno no jedi. O retorno no jedi. Depoimento 12. E toca da Melente. Uuuuuh, nossa, que mais que isso é muito bonito. Marcelo, a gente tá saindo pra cá. Na cá, já, já tá. E um bom artesação com uma reta. Ai! Meu Deus! Tá um fim, tá um fim. Eu me vou te daria um prazer. Tchau, tchau. Tchau.